A Mercedes-Benz inaugurou a indústria 4.0. Quer saber como funciona? Eu sei que tem muita tecnologia, muita inovação, porque eu fui até a fábrica da Mercedes e acompanhei tudo de perto e você vai conferir agora. E hoje a equipe do Bahia Motor veio conferir de perto as novidades que a Mercedes-Benz tem para 2018. Estamos aqui na fábrica, na cidade de São Bernardo, e você que está em casa vai acompanhar tudo de perto, agora aqui no Bahia Motor, as novidades da Mercedes. E olha, tem muita tecnologia e ainda uma visita na fábrica. Bom, e a equipe do Bahia Motor vai conversar agora com o Carlos Santiago, que é diretor de operações da Mercedes aqui do Brasil. Carlos, conta para a gente essa novidade da Mercedes, o que é isso? O futuro chegou na Mercedes ou já estava há muito tempo? O futuro chegou, o futuro chegou e efetivamente a gente tem muito orgulho de poder aqui inaugurar uma nova era. Efetivamente, a gente não está falando de melhorias incrementais de como produzir caminhão, nós estamos falando de uma revolução. Efetivamente, a gente revolucionou e criou um novo patamar, um novo paradigma para a indústria de como produzir caminhões. Nós tivemos a oportunidade de pegar o que a Daimler e a Mercedes-Benz Automóveis tinha de melhor de todas as suas fábricas e mais algumas tecnologias que ainda estavam sendo testadas e colocamos pela primeira vez juntas embaixo do mesmo teto, embaixo do mesmo sistema produtivo. E criamos essa nova fábrica, essa nova realidade e hoje a gente tem muito orgulho de dizer que o futuro chegou. Já estamos vivendo o futuro no Brasil. Antigamente, muita gente pensa assim, a caminhão tem que ser aquele modelo bem arrojado, mas agora os caminhões da Mercedes têm uma tecnologia, não é isso? Sem dúvida. A gente sempre foi pioneiro, pioneiro em inovação de produto e agora nós demonstramos também o nosso pioneirismo no processo de montagem. Com essa nova linha, nós somos muito mais flexíveis. É uma linha baseada no conceito que nós usamos de Full Model Mix, que significa que nós podemos montar qualquer caminhão, em qualquer sequência, de qualquer família, com qualquer cor, qualquer opcional, qualquer variante, atendendo o que o cliente precisa. Então, estamos muito mais aptos agora a atender as variações de demanda, volatilidade, que é inerente ao nosso mercado brasileiro, de maneira muito mais efetiva, de maneira a atender as necessidades dos nossos clientes. Ao todo, quantos caminhões por dia a gente consegue fabricar aqui na Mercedes? Bom, hoje a gente está produzindo 85 caminhões por dia, mas nós temos nessa fábrica capacidade de chegar a 50 mil caminhões por ano. Por ano? Por ano. Isso é muito caminhão, hein? Queremos usar toda essa capacidade, esperemos agora o mercado estar se recuperando e muito em breve a gente espera poder usar toda a capacidade que a gente instalou aqui em São Bernardo do Campo. Agora lá na Bahia, tem alguma novidade que vai chegar esse ano 2018 para a Bahia, para a Mercedes? Tem alguma coisa nova, pode contar para a gente? Olha, a Mercedes continua inovando, sempre com novos produtos, novos serviços. A gente tem trabalhado bastante na parte de serviço, na parte de conectividade, que serve para todo o Brasil, a parte de telemática, a parte de serviços, os nossos concessionários também totalmente alinhados com essa filosofia de proporcionar ao cliente, não apenas um produto, mas todo um ecossistema que gira em volta do nosso produto, de modo que ele possa fazer o melhor do seu negócio. Está ótimo, então. Muito obrigado, Carlos Santiago, diretor de operações da Mercedes do Brasil. Pois é, e vai ficando por aqui a nossa visita aqui à fábrica da Mercedes-Benz Brasil. E vai ficando por aqui.